Fala galera, beleza? De boas? Gente, é o seguinte, hoje vocês vão ver o que eu ganhei de Natal Os presentes que eu ganhei de Natal Tô fazendo esse vídeo aqui na correria, bem rapidão mesmo Gravando, editando e já postando Porque já faz muita sexta-feira que eu tô sem postar vídeo Então vamos manter o ritmo, né? Só que chega aqui, chega aqui Um pouquinho só Se inscreve aí Só um pouquinho Só um pouquinho, sério mesmo Desce, ó, desceu Vai ter um botão vermelho Vai tá em inscrever-se Clicou? Mas aí você não vai receber os vídeos Você vai clicar no sininho do lado Clicou no se inscreva, aparece o sininho Aí do lado do se inscreva tem o like Você deixa o like Se inscreve que a gente tá quase pra bater 400, galera Então vamos meter pau aí Compartilha pra todo mundo, geral mesmo Vou começar adiantando pra vocês O Natal desse ano foi meio sem graça Não ganhei nada muito extraordinário Nada muito mirabolante, assim Foi pouco presente, tá? Foi pouco, mas falei Pô, vale um vídeo pra galera, né? Vale um vídeo porque eu fiz o do meu aniversário lá A galera curtiu, teve bastante like lá Então hoje eu vou apresentar pra vocês o presente de Natal Eu sei que já tá um pouco atrasado, mas vamos lá Cara, como vocês podem ver que tá na correria Ó, sem dois ângulos, sem nada Tá pegando um pouco a mesa aí Então vamos se virar assim mesmo Primeiro presente aqui, ó Vou pegar aqui, ó Foi um panetone, galera Esse panetone aqui eu falei Putz, esse ano eu quero ganhar um bagulho desse Ó, se liga aí, ó É um panetone da La Creme O da hora passando televisão, mas vou falar pra vocês Muita propaganda, cara Muita propaganda A galera corta na televisão Parece que tá cortando um rio, né? Um mar de chocolate 60 reais num panetone que, sabe? Foi espirrando chocolate É brincadeira, hein? Que isso, cara Mas, muito bom Cara, o sabor do panetone é Assim, é um dos melhores pra mim Muito bom mesmo Inclusive, ó Ó, ó Ó, ó 650 gramas Não sei se vai dar pra vocês verem A editor Dá um zoomzinho aí E não sei se vai focar também, né? Mas aqui, ó 650 gramas É pesadinho quando você pega assim na caixa Ele é pesadinho E só o pão mesmo Capaz Você pensa que tá pegando uma galinha na mão O negócio é meio pesadinho E a caixa tem toda uma mirabolância pra abrir aqui, ó O negócio é, sabe? É estilizado mesmo Muito bom Recomendo Mas não é tudo aquela coisa que tem na televisão, beleza? Se você comprar achando que é aquela parada Nossa, monstra assim Cheio de chocolate Aí é só caseiro mesmo, tá? Porque industrializado Esquece Não tem aquelas propagandas absurdas Que eles mostram na televisão Muito bom, velho Adorei Muito bom mesmo Esse aqui foi minha avó que me deu E agora vamos pro próximo Galera, como eu já falei pra vocês Muitas das vezes aqui Lá no meu presente de aniversário Eu falei pra vocês que eu ganho muito dinheiro, né? E no Natal não foi diferente, né? Porque a galera não sabe o que me dá O panetone, no caso, eu escolhi, tá? Porque eu falei lá Pô, eu queria um panetone desse Ganhei muito dinheiro Se eu não me engano, eu ganhei 300 reais, cara Juntando tudo De todo mundo, sabe? Mas agora eu tô com 140, 130, por aí Eu gastei pra caramba aqui, ó Mas do meu pai, cara Eu ganhei 100 reais Deixa eu ver aqui 100 reais Na real foi 120 Uma coisinha assim Daqui, ó 2 notas de 50 Já vou adiantar também Ganhei 100 reais da minha madrinha E eu já gastei, cara Aqui tem 5 Ali tem 100, né? Me enganei, cara Eu só tenho 107 reais Eu pensei que eu tinha 140, cento e pouco Caramba, velho Mas eu sou o tipo de pessoa que é assim, ó Eu tenho dinheiro, mano Quando eu tenho dinheiro, eu gasto, entendeu? Eu gasto, sabe por quê? O dinheiro, você não vai levar ele no caixão com você Você não vai Então eu ganhei o panetão da minha avó Ganhei 120 reais do meu pai 100 reais da minha madrinha Também ganhei 25 reais da minha avó A minha outra avó, né? Então agora vamos pro próximo aqui Pro próximo, galera Eu também já comi quase tudo, velho Inclusive esse aqui tá aqui Eu vou comer aqui mesmo, ó Isso aqui não é o fine que você compra na loja, sabe? É um negócio que tem no shopping Que você pode escolher o que você quiser Eu ganhei dois sacos desses cheios, velho Acho que nem tem a quantidade de grama aqui Que esse saco suporta É, depende do que você escolhe também, né, cara? Mas é gigante Vocês não tem noção Tem muita coisa É pesado pra caramba Acho que tem o quê? Um a 700 gramas É um sacão da fine aí, ó Pra quem viu o que eu ganhei de aniversário, né? Parte 1 Viu que tinha muita coisa da fine lá E tá aqui, ó Eu ganhei esses dois sacos aqui De gloseimas, né? Da fine Da minha mãe, cara Inclusive aqui tem até uma pimentinha Que isso aqui é osso, viu? Pra comer é foda Vou até comer essa bananinha que tá aqui, ó Cara, muito bom isso aqui Assim, você pode escolher vários fines que tem no saquinho, né? A quantidade que você quiser, sabe? Muito bom mesmo Tem uns aqui que é meio ruimzinho, sabe? Mas a maioria é bom pra caramba Cara, aí tem uns gigantes, sabe? Tipo, tem a mora gigante Essa banana aqui que é gigante Pra quem sabe tem a banana pequena, né? Aquelas pequenininhas assim Essa aqui é gigante Tem um morão grandão também Tem uns aqui que tem cheiro de massinha Isso aqui, cara, ó É uns pedacinhos de... Uns nevaçinhos aí, não sei o que é Bom também, ó Vamos comer tudo aqui já no vídeo Ganhei dois sacos disso aqui da minha mãe Eu ia pegar o próximo Só que o próximo eu já comi tudo Cara, não sobrou nada pra contar a história, sabe? Mas o que era? Era da Cacau Show também Era uma caixa, cara Desse tamanho assim, ó De chocolate, né? Uma caixa cheia de chocolate da Cacau Show, né? Que vinha bombom Vinha barra de chocolate Uma strofinha também Queita de negro, né? Aqueles bagulhinhos assim Essa aí foi minha irmã que me deu Uma caixinha assim da Cacau Show Que você pega lá na loja, né? No shopping também Você escolhe o que você quer colocar Cara, Cacau Show é tudo bom Uma pedra que é muito caro, né, velho? Não sobrou nada pra contar a história Só dentro do meu estômago mesmo Como eu falei pra vocês Eu ganhei pouca coisa de Natal Mas que eu ganhei Eu me descei bastante, pra ter certeza O dinheiro ainda tá aqui Dá pra contar a história A caixa de creme aqui também E esse negocinho aqui, ó O saquinho Agora já vai pro lixo Eu já fiz o vídeo A pimentinha aqui, ó Cara, é Essa pimenta da Fini aqui Eu desafio você provar aí Porque o negócio é osso É foda pra caramba Eu vou nem provar aqui Porque, meu Deus, é Nossa, parece pimenta mesmo Sabe, você coloca na boca Depois o negócio vem descendo mesmo Parece queimando todo o seu caramba aqui Como eu falei pra vocês Esse vídeo aqui é o mais rapidão Sem muito blá 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 Sem muito enrolação Direto ao ponto mesmo Mostrando pra vocês tudo que eu ganhei Isso aí Vídeozão rapidão pra vocês Ó, gravando esse vídeo aqui Com uma mini piroca aqui, né? Uma mini piroquinha Espero que vocês tenham gostado Vídeozão rapidão Como eu falei no início Colabora a gente aí, ó E Vai, 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 vai Se inscreve, se inscreve Não perde tempo não Perde tempo não Que você vai ser mais feliz É nóis Tamo rumo a 400 Então aí Nossa, até enrolei agora Tamo rumo a 400 inscritos Então não perde tempo Que você vai ser mais feliz Você sabe muito bem disso Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Vídeozão bem rápido Mesmo como eu falei pra vocês Um beijão a todos Valeu, valeu E até a próxima